Terá e a Marte são presos. Veja no capítulo 16 da novela Gênesis. Terça-feira 9 de fevereiro de 2021. Se você não é inscrito no canal se inscreve e ative o sininho e deixe seu joinha. Terá engana Nordic e ganha sua confiança. Eles são observados pelos homens de Abesali. O rei se encanta com a dança de Nadi. Terá consegue a receita dos queijos de Nordic. A rainha Lila diz a Kisari que não quer o rei se deitando com Nadi. Nidana delata a Terá para Morabi e Amat assume a culpa. Na volta para Ur, Terá é atacado pelos homens de Abesali. Terá fala com os homens de Abesali sobre a importância do que está trazendo. Amat é levada por Morabi. Kisari começa a julgar Amat e é interrompido por Nadi. Terá chega com as cabras de Nordic. Ele assume a culpa por ter enterrado o ídolo dado por Nadi. Terá precisa provar que conseguiu a receita. Ele e Amat são presos. Terá começa a passar a receita dos queijos. Kisari comprova que Terá conseguiu a receita e avisa que ele ganhará uma casa em Ur.